Fala pessoal, tudo certo com vocês? Agora nós vamos visitar a Boomerang Brinquedos aqui do Jockey Plaza Shopping Curitiba, vamos lá? Olha só pessoal, Boomerang Brinquedos do Jockey Plaza em Curitiba, vamos lá entrar na loja aqui Olha aí o pessoal lá, dá oi pro pessoal aí gente! Boomerang Brinquedos do Jockey Plaza, olha aí Vamos começar aqui pela linha colecionável aqui ó Bonecos do Batman, olha aí Olha aí, 69, olha aí Esses aqui do Batman Olha aí Esses aqui da DC ó, o Besouro, olha lá 99, esse aqui do... acho que é o Shazam, olha lá, Fortine Esses outros aqui do Batman, 49 Esse aqui da DC, bem legal também Tem máscara de fantasia, olha aí, Power Rangers Flash, olha aí Esse aqui, bem bacana, 125, 129 Vamos ver aqui, tem carrinhos elétricos Esse aqui lançamento, olha aí 999, esse treizão aqui ó Bem legal esse treizão ó É bem pras crianças andarem, olha aí Aqui gente, é uma linha bem procurada aqui na Boomerang, gente, olha aí Linha colecionável da Burago e da Maisto, olha aí Tem esses carrinhos aqui da Harley Davidson, essas miniaturas, olha aí Olha esse caminhão aqui da Harley Davidson, da Maisto, gente, olha aí 199, tá na promoção esse aqui ó, de 279 por 199, olha aí Muito show essa área aqui da Maisto, da Burago, ó, Ferrari, olha aí Tem esses outros modelinhos aqui, caminhõezinhos, carretas, olha aí Esse aqui da New Holland, especial pro meu tio Que adora tratores da Casey, olha aí Olha aí New Holland, Farmaland, olha aí Muito bacana esses aqui ó Esse aqui é da Casey, né Olha aí, New Holland, olha aí, bacana esses aqui ó Muito show Aí pra quem gosta também tem os kitzinhos ó, os kits iniciais, olha aí Muito bacana também, tem da Caterpillar, ó Ó Esses Monster Trucks, ó De 99 por 79 Da Maisto também, ó Carros Retros, olha aí Muito bacana também Aqui tudo é Esse setor da Maisto é bem grande que a gente vai conseguir mostrar tudo, ó Olha aí Burago, ó Muito show Esses aqui de montar, olha aí, Lamborghini, ó Tem... Esse é muito carrinho, ó Que acho que vem a cola daí, ó Olha aí, Ferrari Esses kitzinhos aqui, né Que é da Maisto também, ó Ferrari de colecionador, muito lindo, ó Mercedes-Benz, olha aí Tem bastante coisa aqui Vamos ver aqui, ó Tem bastante... Aqui tem brinquedos pra crianças também, ó Cesta de basquete, ó 59 Mesa de pimbolinho, olha aí, pra quem gosta Da DM Toys 159 Ó, cesta de gol dos Avengers Muita coisa bacana aqui Vale a pena vir aqui na loja, ó Tiro a alvo 119 Bastante coisa aqui Já ali é infantil aqui da Fisher Price, né Aqui, ó G de cera, ó Tem bicho de pelúcia Aqui nessa área Aqui são... Aqui os kits de animais, ó Fazendo, ó 29 reais, ó Tem esses packs de dinossauros Olha aí Muito bacana Aqui no fundo são os jogos, né Dinossauro Tubarão, ó Tem esses animais de pelúcia, né Ou som Aqui Aqui são as áreas de jogos, né Todo esse paredão aqui são jogos E quebra-cabeça, certo? Aqui tem um paredão só de jogos, ó Banco Imobiliário Júnior Jogo da Vida, ó Cai, irmão, cai, ó Tem bastante coisa aqui Que eu não sei nem se eu vou conseguir mostrar tudo, ó Aqui são os quebra-cabeças, ó Olha aí Discover Channel Plus, ó Esse aqui você monta os golfinhos Ele é 3D, ó Muito bacana, ó Tem esse do Discover do Animal Planet, ó Que ele é um tigre, né Tem bastante coisa, ó Vamos mostrar os que... Ó, esse aqui da NBA, ó Ó, NBA Tem bastante coisa aqui Você fica... Você pira nessa loja As crianças piram nessa loja Os adultos voltam a ser crianças, ó Game Office, olha aí Esse aqui é do Taj Mahal, ó lá Taj Mahal Tem... Esse outro aqui, ó Israel, se eu não me engano Tem esse outro aqui que é da... Veneza, ó lá Veneza Esse outro aqui é qual? Cidade de Londres E bastante coisa aqui, gente Olha lá Bastante pra todos os gostos Gosto de peça, ó lá Telefone de Londres, ó lá O Big B Carros antigos lá no fundo Aqui é bonecas, ó lá Que são as bonecas aqui, né Bonecas, Baby Alive Baby Bourbon Tem bastante coisa aqui, ó Barbie Tem negócio de pintura, maquiagem De mentira, né E aqui São os brinquedos maiores, né Ó o Diego lá Embalando presente, ó lá A Gi Aqui tem carta de Uno, né Pilha pra quem procura Pra abastecer o brinquedo movido a pilha Drone, ó lá O fundão Aí drone da Multilaser Na promoção Mini figures da Lego Bacana E aqui também Tem mega bloco, gente Ó lá Bloco de construção infantil, né Que acho que esses são pra crianças, né Ó lá Mesa de futebol, olha aí Valor R$ 89,79 Muita coisa aqui E outra coisa bem procurada Aqui são Esses coelhinhos Ó o Rodrigo aí Dá uma pêção ao Rodrigo Ai, esses Silvani Silvania Feminis Olha aí Passar bem devagarzinho Pra vocês poderem ver Olha aí Tem uns packzinhos Olha aí Tem esses Tem esses Sets Play sets Aqui Esse aqui é um negócio lá Bem legal, ó Que o pessoal gosta de andar Olha lá Trio R$ 2499 Muito bacana Negocinho aqui bem Legal também, ó Que é os negócios pra criança Que elas gostam Aqueles bichinhos de apertar lá, ó Baby shark Mais coisas aqui, ó Aqueles 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 Que o pessoal gosta de Espirrar água, né E tem um assim Vai indo Vamos ver o que mais Que a gente encontra aqui, ó Aqui são Mais kits educativos Pelúcia, ó lá Roblox Que é uma área bem procurada Aqui, ó Bastante coisa da Roblox Figuras, ó Super Mario, ó R$ 129,00 por R$ 89,00 Ó lá Mario fez bastante sucesso nos cinemas Ó lá Vou passar Roblox Ó lá O packzinho do Roblox Aqui, ó Tem esse aqui Que acho que é Billy Blade Se eu não tô enganado E aqui tem as Barbies, né Baby Alives Ó lá Depois a gente vê aqui nos itens da DC Vamos lá ver Patrulha Canina, ó lá Aqui Patrulha Canina Tem um Um conjuntão Bem irado, ó lá Olha aí Kits da Patrulha Canina, ó lá Muito bacana Tem essas duas pichinhas aqui Da Patrulha Canina Tem essa do Thomas Que é o Purse Lá com Com o carro de passageiro, né E aqui começa A área de Lego A gente já chega lá Aqui tem o Pokémon Minhas figuras do Pokémon Do Sonic, ó lá Muito bacana, ó lá Tem aqui Mais figuras do Do Sonic, ó lá De R$ 449,00 por R$ 399,00 Muito bacana Aqui tem Os kits de pintura Massinha, né Vamos aqui nos carrinhos Que aqui A sensação aqui é bem legal Ó, esse kitzinho aqui Da Maisto, ó Muito bacana Olha lá Vem bastante carrinhos Olha lá Monster Trucks Da Hot Wheels, né Olha lá Muito bacana Também Tem esses pichinhos aqui Da Hot Wheels Que é bem procurado Aqui na loja, ó Esse aqui vem R$ 3,00, ó Tá por R$ 49,00 Esse de R$ 3,00 Já os que vem Um, dois, três, quatro, cinco Os que vem seis Seis modelinhos de carrinhos Tá por R$ 89,00 Os que vem seis E os do Batman também Acho que se eu não me engano Tá R$ 86,00, ó Os do da DC, né Na verdade Aí tem os lançadores, né Que são o R$ 89,00 Também, né Tem esse outro aqui Que é o R$ 89,00 Também Tem bastante coisa aqui Vale a pena vir na loja Que é muito legal A loja Vocês vão adorar, gente, ó Tem aqui já os brinquedos Que são a pilha, ó Esse aqui do espaço, ó Que acho que ele faz alguma coisa, né Olha, ele acende, gente, ó Vou apertar de novo Aí ele tá com a pilha fraca Eu acho Esses dioramas da Maisto, né O pessoal procura bastante, ó Diorama, ó Tem esses três Esses modelos aqui, ó Muito bacana, ó Tem conjunto militar Que é bom pra fazer Dioramas também Tem esse helicóptero Derrubando as coisas aqui atrás, né Kit de aeroporto Olha aí Bom pra fazer dioramas Tem esse BBR Toys Que é Monster Truck Tem esse kitzinho aqui da Maisto, ó Que é bem legal também, ó R$ 159,00 Deixa eu guardar ele aqui Tem esse tanque de guerra Que tem, acho, som, ó Tá sem pilha, ó Aí, mas é bem legal, né Carrinhos aqui, ó A pilha, ó Tinha muito disso aqui Quando eu era criança, ó R$ 39,00, né R$ 39,00, isso Mais kits aqui de carrinhos, ó Olha aí Tem kits, pistas, lançadores Olha aí Esse aqui, ó R$ 99,00 de bombeiros, ó Da Multikids Ou Multilaser, né Olha aí Deserto, olha aí R$ 79,00 Muito bacana, né Aqui são os carrinhos avulsos da Maisto Olha aí Esses já são menores, né Olha aí Olha aí Tem carrinhos da Maisto Tem uns packzinhos aqui, ó Tem esses aqui Já são um pouquinho maiores Olha aí Muito bem legal Tem da Burago também Aqui atrás, né Tem da Burago aqui atrás, né Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Acho que não Aqui, ó Maisto Design, ó Bastante coisa Hot Wheels Que é bem procurado aqui, ó R$ 16,99 Cada Hot Wheels Ônibus da Iveco Olha aí R$ 89,00 Isso mesmo, né R$ 99,00 Esse caminhãozão da Iveco Dá até pra customizar, gente, ó Tem esse barcão aqui da Thunder, né R$ 59,00 Tratorzão aqui da Case, né Muito bacana Esse aqui, outro aqui Case Construction New Holland Olha aí Cada coisa mais bonita que a outra, ó Esse Hot Wheels Muita coisa aqui, ó Aqui tem os modelos Olha lá Isso aqui, ó Piadeira, ó Minhas carguinhas aqui, ó Esse aqui, ó Que acende, eu acho, né Táxi, ó E City Emergency, ó Tem o aviãozinho, ó Deve fazer alguma coisa Tem esse aqui, ó Bombeiros Super Classic Combi Clássica, ó Muito bacana também Tem, tem os carros da polícia Tem os carros da polícia Tem as pistas do lançadores Tem esses aqui, ó Que é Que as pistinhas que você faz o Você pode fazer os loopings Olha essa da Maisto Que legal, gente, ó Muito bacana Tem essas aqui, ó Da Ferrari, ó Muito bacana também 329 Burago também Muito procurado aqui na loja Autorama, gente Ó lá Autorama é os clássicos, ó lá Da Carreira, ó lá Esse outro aqui Bem legal também Da Porstil, né A Ferrari, ó lá Muita coisa Elevados, ó lá Vamos ver aqui Harley Davidson É uma área bem legal aqui na loja, ó 99 miniatura da Harley Davidson, ó lá Tem bastante coisa aqui, ó Burago, ó lá E aqui são Já começaram aí de Lego, né, ó Lego Lego Mario é bem cheio aqui na loja Como eu falei Lego é um produto bem caro, gente, ó Harry Potter, ó 499 Star Wars, olha aí 499 408 peças Esse aqui do Star Wars Bem legal, ó 487 peças Bem legal esse aqui, ó Olha essa moto do Batman, gente Muito legal, ó 641 peças A do filme Do último filme, né O NASCAR, olha aí NASCAR Nets Gray Gente, Chevrolet Chevrolet, né Muito legal esse aqui, ó Esse Batmóvel Muito legal, gente, ó O Diorama aqui do Ataque da Estrela da Morte, ó 699 Lego Speedy, olha aí Muito legal também 187 peças Essa figura do Homem de Ferro Muito legal também, ó 381 peças Essa Hulk Buster Essa Hulk Buster Muito legal também, ó 385 peças 449 Muito bacana, gente Tem o Lego do Pantera Negra Olha aí Esse pequenininho aqui do Guardiões da Galáxia, né Que vai ter um novo filme Olha aí Muito bacana Olha aí Duas figuras Essas figuras aqui do Da Marvel Hulk O Thanos Olha aí Novidade espetacular Lego Indiana Jones Olha aí Muito bacana 387 peças Show Lego Batman A partir de 4 anos, gente Olha aí Esse Lego do Batman A partir de 4 anos 138 peças Vem o Coringa O Batman Batgirl Muito legal Vamos ver que mais Esse do Batman Que também a partir de 4 anos O Batman Olha aí Muito legal Minecraft Olha aí Tem bastante coisa de Lego Aqui, gente Então tem que vir com bastante tempo Aqui, ó E ver os Legos Olha aí Lego City Olha aí Esse aqui, ó Caminhão do Torneio Gamer 344 Bastante coisa, ó Lego Megablocks Olha aí Lego Megablocks Olha aí Com bastante coisa, ó Xalingo Que é muito bom Encaixa certinho no Lego Colheitadeiro Olha aí Reboque de madeira, ó Corrida de kart Carro conversível Foodtruck Olha aí Muito bacana, gente Olha aí Aventura espacial Tem bastante coisa, ó Cuidado Eu vou derrubar as coisas Olha esse aqui da Colby, gente Olha aí Caminhão de lixo Da Colby Tem bastante Muita coisa Esse aqui Que lembra bastante O Top Gun Ó A aeronave lá do Top Gun Muito legal Da Cube Também R$199 Tem essa minivan Aqui da Xalingo, ó Volkswagen R$139 Bastante coisa, ó Colheitadeira da Xalingo, ó R$189 Muito show, gente Ônibus aqui Miniaturas Com Com LEDs Olha aí Ambulância Helicóptero Guindaste Olha aí Aqui também tem Nerf, ó Uma área bem procurada Aqui na loja, né E aqui E aqui tem Olha lá R2D2 do Lego Castelo da Frozen Patrulha Canina, ó Uma área bem procurada Aqui na loja Olha aí Passar bem devagarzinho Até pra vocês verem, né Muito legal Que mais tem aqui na loja, ó Thomas, olha aí Trenzinhos do Thomas Muito legal Olha aí Bem 10 Aqui também tem uma área só de Pokémon Figuras clássicas Esse aqui eu não preciso falar não Que é, ó Ferrorama Relançamento Edição comemorativa Olha lá Olha lá Muito legal esse aqui Pra quem ainda não viu, ó Edição comemorativa Figuras do Bem 10 Power Players Olha lá Pokémon Muito bacana Lucas Neto Olha aí Vamos ver que mais Sonic Bastante coisa Ali Pokémon Virar a câmera pra vocês E se despedir de vocês, gente Beleza, então, gente Se inscreve no canal Deixa aquele like lá Ative o sininho de notificações Para não perder novos vídeos Valeu, gente Abração Fui